Se for Vou fazer uma conta pra trair Bons tempos Ah, vamos se fuder que tem policial aqui Vai tomar no cu Nossa, caramba, sai embaixo Pior que eu não maio ninguém Quem disse que não Olha o policial, tá tudo caindo ali Caramba, me mataram Pô, eu nem fiz nada, só dei tiro Matei o cara na rua lá Os caras tão bem bugados Ah, dormi louco Matei? Ahn Cometeu suicídio É Que jogo lixo A todo respeito Já joguei isso aqui Sempre gostei Mas não era só Porra, alhado Porra, alhado Não tem problema Não tem problema O Skywalker De novo Ah, mas ele é um Um Lucius Aqui se machuca muito Olha o jato Nem tá aparecendo lá não Já Pra mim também não tá aparecendo Os caras foram lá Os caras foram lá pra futebol Não pegam mais ninguém Olha Tem o seu corpo ali O magnate tem o corpo ali Eu penso Ahn Tava na mira Não tem problema Cuidado Cuidado Meus caras ficaram com organização fantasma Não tem problema 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 Os caras não tiram e se matam Você não tem problema Estão a ver essas pernas e tudo em fachada Não parece que era de bicicleta Não tem problema Não tem problema Tá marcado na caneta ainda Ele marcou a caneta? Sim Tava deitado Tava deitado De frente Ele não mexeu aí E o que tu acha que os elétricos querem? Boca biarca! Tão vindo ai, Beto! Nossa, cometeu suicídio! Ai, tomar no cu! Vou subir de volta lá no carro! E esse helicóptero ali, Beto? Muito longe, tava dentro! Só tem o da polícia aqui! Tem um helicóptero indo lá na puta ali, Beto! Olha lá ele passando lá! Pegou jato! Não, o que não tá aparecendo no mapa, Beto! Foi eu que fui pegar jato, Beto! Tem um helicóptero pra cima dele! Tem um helicóptero pra matar ele! Tem um helicóptero pra matar ele não! Eu vou nessa vez que eu não percou! Eu ia ser ele, tá? Fica cuidando! Fica cuidando! Ele passou aqui, eu nem vi, só vi! O nomezinho! O nomezinho em cima! Deixa ele chegar perto! Finge que tu não tá perto, não tá enxergando ele! Usa a minha tática! Usa a minha tática! Usa a minha tática! O que é que eu tenho que dou uma mão com o sniper também! Vou enxergar ele! Acertei um tiro nele, Beto! Um tiro, uma rajada, tu mata. Ele tá de boas, eu não sabia. Tu matou? Não. Tá de boa, tá de boa. Porque eu tenho um monte de arma na frente que eu não chego nada. Agora eu matou. Boa, Beto. Era só um teatro de tiro, né? Sim, também. Eu acerquei um tiro de sniper nele no vulto das árvores ali. Nossa. Bumbum, granada de boa, isso aí. Fica escondido. Ah, é o Paulo Bento. É o Paulo do Balotelli ali que tá fora do radar. Ah, não. O moreno da 12, Beto. Não é nem o negão da 12. Mas foi o moreno da 12, cara. Nossa, velho. Bem legal. Onde é que eu multava? Mensal, Beto. Socorro. Matou os caras aí. O que que deu? Não sei. Os caras sumiram daqui? Ah, tá fora do radar. Quem? Tá, eu vou subindo no prédio, né? Pra ter certeza que não vai dar merda pra nós. Não, eles estão na rua do trávio aqui, mano. Ó o moreno que me matou. Nossa, esse aqui chegou uma barucada na fuça. Tá gravando, Beto? Não tá gravando os vídeos, mano? Não apareceu ali pra mim. Nem sei se eu mando.